Esse é o Pix do Elie Você e sua amiga pode começar a sentar Então vai sentando, então vai quicando Ela senta com a bunda, ela senta com a bunda Ela senta com a bunda, vai com a bunda, vai com a bunda Ela senta com a bunda, ela senta com a bunda Vai com a bunda, vai com a bunda Ela vai sentando, vai quicando Então vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai com a bunda, vai com a bunda Vai quicando, vai quicando Vai com a bunda, vai com a bunda Esse é o Pico do Ali Você e sua amiga pode começar sentar Você e sua amiga pode começar sentar Então vai sentando, vai quicando Ela senta com a bunda, vai com a bunda Vai com a bunda, vai com a bunda, vai com a bunda Ela senta com a bunda, vai com a bunda Assim ó, então vai sentando Assim ó, então vai quicando Assim ó, assim ó Então vai quicando, vai quicando Vai com a bunda, vai com a bunda Vai com a bunda, vai com a bunda, vai com a bunda